Você pensou que tinha acabado o Marvel Super War? Todo dia eu recebo... Pati, cadê o Marvel Super War? Onde está o Marvel Super War? Então, e caí, estamos nós hoje jogando de visão, velho! Sim, hoje eu vou trazer aí um videozinho mostrando o personagem, porque eu acabei não mostrando, faz um tempo que lançou, eu sei. Mas, por que eu fiquei tanto tempo sem postar? Pelo nisso, deixa eu ver o nível da galera ao meu redor. Tá assim, que dá pra jogar. Quem tá no meio de lá, deve ser o Magneto que tem pouquíssima experiência com o personagem. Ok, excelente. Enfim, Pati, meu caro amigo Pati. Por que tanto tempo sem o joguinho? Gente, você vai ligar o áudio? Ah, não, tô ouvindo. Ih, tô perdido. Eu não sei se eu liguei o áudio do jogo no momento de estar em silêncio, daqui a pouco confira o que é coisa que não tá com som. Enfim, eu tô ouvindo, mas não quer dizer que eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo quando é tablet. Enfim, por que eu fiquei tanto tempo sem jogar? Bom, tem motivo. Primeiro motivo, do meu lado, né? Eu mudei o setup, algumas coisinhas, troquei cabos e tal, e estava sem as ferramentas necessárias para gravar o mobile. Acho que eu multipliquei o áudio. Enfim, primeiro de tudo, né? Ah, Pati, eu vou mostrar o que você não aprende. Então, o primeiro motivo foi esse. Eu mexi no setup e eu não tava conseguindo ajeitar ele. Esse é o main reason, tá? O principal motivo. Segundo motivo. Eu estou um pouco frustrado com a empresinha do jogo. A gente já sabia que ia demorar para sair e tal. Olha, o menino já pediu uma da salva. Sabe eu que lipe? É nóis. Mas eu estava levemente frustradinho com o game. Por quê? Não sei até para vocês verem o meu primeiro ataque aí, né? Porque o game decidiu... A empresa tá demorando muito para lançar o jogo aqui no Brasil. Isso tá sendo meio frustrante, sabe? Tipo, não tem marketing, não tem nada aqui no Brasil. Nada. Não tem servidor, mas é isso. E eu comecei a ficar um pouco frustrado. E aí, junto com, tipo assim, que eu já não estava com o setup, eu me frustrar não ajudou em nada, tá ligado? Então é tipo assim, então foi um combo de coisa, mas tem 15 pessoas no mídia e eu queria entender o porquê. O que que tá acontecendo aqui? O que que virou a festa da Alcachofra? Mas não tem problema, enfim. Não vou te informar. Da hora. Isso é ótimo. Enfim, então é isso mesmo. Não quer dizer que eu larguei o jogo nem nada. E é óbvio que uma hora eu ia voltar, porque eu acho que esse jogo sensacioné, mas eu tô muito ansioso pelo LOLzinho de celular. Então essa é aquela maneira de matar a vontade do LOLzinho de celular, digamos assim. Ah, Patife, aí qual que é a do game? Bom, primeiro de tudo, esse mano precisava realmente sair da minha lenda, sabe? Tá difícil. Mas enfim, vamos agora falar de visão, que é o mais importante. Como vocês viram, ele já começa com a terceira habilidade dele ali, que seria a ult dele, que é aquela habilidadezinha de Temer, de que é esse raio, mano. Ultra OP. Né? Que é isso aqui, ó. Quanto mais ele segura, mais distante ele vai. Ele, além de tudo, ele atravessa o adversário, tá ligado? E ele tem esse ataquezinho de área, que dá slow. Além do que, ele tem essa habilidade de invencibilidade, que é excelente pro escape, tá? Ó. Uf! Então, amigão, não tem ganho que me perturbe aqui não, certo? Então, é isso. O visão é isso. Não tem grande segredo. A parada do visão, ele não é um boneco que, no late game, você vai se dar muito bem. Quase, hein, mano? Mas, se você souber usar ele, mano, você vai pegar os caras ali, ó. Desse jeito que eu acabei de pegar. É muito da hora, não é muito da hora. Mano, muito easy de jogar. Muito easy de aprender mid lane, inclusive, tá? Então, o pessoal que, ah, eu queria jogar de mid. Eu já fiz alguns vídeos com os personagens, nem magné e tal. Mas, o visão é excelente. Aliás, se você quiser outro personagem, não esquece de deixar o seu like e comentar. E falar, ah, pra te evitar esse personagem tal. Enfim, de novo, desculpa pelo tempo que eu fiquei sem. O visão é muito legal, tá? Ó, invencível. Ele não vai me pegar. É muito easy de jogar com ele. Não tem segredo nenhum. A habilidade dele é essa, que você consegue mirar e jogar com calma. Mano, é um boneco excelente. Ele é excelente. Eu adorei. Eu não tinha visto ele no lançamento. Mas, mano, na hora que eu peguei ele pra jogar, eu falei, não, não é possível que ele seja tão simples. E, mano, ele é. É tão simples. Mano, agora eu me lasquei. Mas que é invencível. Sai fora. É nóis. Eu sou um... Ai, não vai chegar. O foda é que você fica muito lento quando você tá usando essa habilidade, tá ligado? Isso é meio ruim. Mas tudo bem. A gente tem um homem-formiga arregaçando ali. Aliás, fiquei muito feliz, mano. Muita gente nesse meio tempo. Muita, muita, muita gente. Mandou mensagem lá no meu Instagram agradecendo pelas dicas, pelos vídeos. E falando, mano, aprendi a jogar com boneco tal. Mandando prints de vitória. Puta, eu só tô ganhando tanto assim por sua causa. Eu retentei vários. Repostei no caso. Opa, ninguém se viu. Bem, eu devido mais atrás. Aliás, hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, teve buff no Pantera. Então, assim. A parada é muito legal. E eu gosto do jogo, tá? Antes que vocês se esqueçam. Mas aconteceu essas duas coisas. O misturou. O setup não estar certo. Então, tipo assim, quando eu pensava em jogar o jogo, falava, puta, vou ter que arrumar o setup, sabe? Eu falava, ai, a galera do jogo tá cagando. Então, é foda. Porque meio que dava uma preguicinha. Manja? Olha o tanto que eu machuquei aquele maluco. Boa, galera! Solar, maluco! Enfim. É isso, tá? Vai ter vídeo do Visão. Vai ter vídeo da The Ancient One, que tá aí comigo na Midlane, que é um personagem muito legal também. Mas não tão bacana quanto o Visão, porque o Visão, mano, o Visão é muito OP. É muito OP o Visão, né? Nossa, o Homem e a Fomiga vão estar assim, meu velho. Então, aqui, a gente tá jogando as defenças também. Mas, assim, por mais que não estejamos, a gente, pelo menos, garante aqui a bot lane. Depois eu posso ajudá-la na bot, eu posso mergulhar um pouco, depois que a gente tiver... E a era, mas aí não vai conseguir fugir. Ah, mas não morreu. Ah, tá, assustado. Agora eu tenho que correr. Enfim, então a base do personagem é isso. Ele tem esse ataque sensacional desde o começo do jogo. Que é lento, mas é muito bom. Ele tem esse ataquezinho em área também que você controla e ele tem a invisível pra dar escape. É isso que você precisa saber, irmão. Aí cai na lane e regaça. Sem medo de ser feliz. Eu, inclusive, vou subir na lane dos outros aqui e vou pintelhar um pouquinho. Vambora. O combo é começar com essa habilidade porque ela dá slow, certo? Vambora. Essa é a pressão que a gente quer dar aqui. Ele tá com suporte ali, não é um problema. A gente vai conseguir, ó, dar um slowzinho e vamos mandar uma desnaipada nela. Olha o quanto de dano que eu já tô dando com esse boneco, velho. Sério, é surreal. A visão é surreal, mano. É muito forte. Vai variar, né? Mais um boneco quebrado no jogo. Porque o da hora desse jogo é isso. É que todo boneco é quebrado, mano. Não tem boneco fraco no Marvel Super War, tá ligado? E aí, quando você... Ih, mano, eu juquei pouquíssimo com ele, tá? Não pensem que eu fiz 15 partidas, não. A Ancient One, no vídeo, vai dar até um pouco mais de trabalho porque ela é um pouquinho mais complexo. Esse aqui, velho, é ridículamente forte. Errei! Tudo bem, nossa torre do mid está garantida. Nossa, mano, empurramos o bot top mid. Os caras estão numa situação tiatíssima. Esse Pantera deve estar muito forte porque eu vi o buff dele. Não foi um buffzinho de leve, não. Foi um buff bravo. Olha aí, eu tendo problemas, inclusive, pra fugir dele. Ai, errei de novo. Oh, alô, Kilipe. Eu não vou te responder em game porque abriu o tecladinho aqui e vai acabar com a minha partida, mas considere-se salvado, tá, meu querido? Você tá pedindo aí? Espero que você veja esse vídeo, velho. que eu só não vou porque eu tô concentradinho aqui, entendeu? Se eu morrer, eu até mando. Eu acho que eu vou ter que ir aqui em cima mesmo, né? Não vai ter que me cuidar dessa briga, não. Tom, 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 tom. Essa Mantis pode encher o saco, principalmente se ela curar o Pantera. Eu tinha que focar nessa Mantis. É uma velha que eu tô muito machucado. Ah, os caras não vão comigo no chat, mas eu não consigo, gente. Se eu editar aqui no mobile, eu já sou lentíssimo. Meu amigo, tá foda. Não! Eu despaço pra essa treta, velho. Pô, vamos limpar essa Wave aqui. Dá pra empurrar horrores. Bom, vocês devem ver pra perceber a canseira que visão pode dar nos caras, né? Nossa, cara, ele partiu de jogo demais. Você é doido de jogo? Não, mano. Eu queria estar jogando melhor. Mas tudo bem. Acho que dá pro gás, dá pro vídeo. Aliás, obviamente que esses vídeos vão muito mal, né? Vocês sabem como o Mopa nunca vai bem aqui. Ah! Tá mais louco aí pra ele ficar em choque. Empolguei. Eu pensei que... Nossa, eu vi o Assemble e eu vi o pessoal vindo dali e eu falei, não, eles vão pegar, né? Um abraço. Me lasquei, dei muita cara ali pro Pantera. E eu sou lento, né? Ela tava mandando ali. Enfim, acho que vale também dizer sobre visão que ele tem um early muito forte, mas o late game dele vai ser mais fraquinho. Você vai ficar de longe pôcando, mas muitas vezes você não vai matar. Eu acho que até talvez uma build baseada em cooldown ajude pra você ter mais do seu solar energy beam ou raio solar. E, enfim. O que mais? É isso que eu precisava falar do visão. Ele é muito simples. Eu achei ele um boneco muito simples e muito gostosinho. Eu super recomendo se você quiser aprender a jogar de mídia e jogar com ele. Vai ser bem legal. Não sei como é que tá o preço dele. Se tá ótimo, mas enfim. E sobre o jogo, sobre o meu sumiço do jogo, foi exatamente esse o motivo. Não tem nada escondido. É 100% real isso. Eu gosto do jogo, mas realmente, a dificuldade com o setup mesclado com o fato dos caras da empresa do jogo da NetEasy estarem cagando um pouco pro jogo me frustrou bastante, tá ligado? Então eu preferi ficar mais de boa, dar um breakzinho no jogo, nada demais. Puta vida, eu pensei que ia levar, hein, mano, esse raccoon. Tentar pegar esse Hulk aqui. Mataram o Hulk? Acho que mataram. Beleza, dá pra botar uma pressão aqui nessa torre. Enfim, meus queridos. Tudo resolvido, vai voltar a ter. Não sei se eu tenho uma frequência, meu Deus, absurda, enfim. Nossa, tô dando muito dano. Eu tô machucando demais com os caras, sério, tá na parada surreal isso aqui. Vem, Minions! Vem, Minions! Tá chegando, tá chegando. Tá chegando os Minionsinho. Vamos descer porrada na torre dos menininhos. Respeita o patifinho. Agora eu me lasquei. Eu tinha um invencível. Não sei por que eu não usei. Outra coisa, eu vou dar uma geral no layout de Mobile. A melhor coisa que eu quero trazer aqui fixo e que eu acho que realmente é uma prática que vai funcionar porque eu tô vestindo muitas coisas. Eu tô jogando bastante Mobile Games até pela praticidade, né? Então, tipo, às vezes eu tô aqui, sei lá, esperando numa parte dentro de outro Rainbow Six e maniaba um jogo Mobile, tá ligado? Tipo, é bem normal isso acontecer no meu dia a dia. E... Nossa, eu comecei um early muito bom e agora, por fim, eu dei uma piorada. Ainda bem que o meu time aproveitou aquele comecinho. E cresceu também. Enfim, vai ter bastante Mobile. Eu não sei o tanto de Marvel Super War que vai ter. Eu não vou prometer uma frequência pra vocês. porque é um jogo que, apesar de eu me divertir muito, não é um jogo que eu ainda tô conseguindo... Ah, não, eu vou parar e tal. Eu acho que quando eu lançar no Brasil talvez eu me empolgue bem mais, mas por enquanto eu ainda não tô... Né, eu gosto do jogo e me divirto muito. Mas ele é muito mais um lazer do que um jogo do qual eu quero me dedicar. Enfim, mas jogos Mobile é uma parada que deve ter todo dia na hora do almoço, tá? Assim como foi. Se você achou esse vídeo até agora, você tá aqui até agora porque você gostou do vídeo, certo? Então saiba que amanhã no mesmo horário tem vídeo Mobile. Eu não sei se é Marvel Super War, mas se você gosta de jogos Mobile aí eu tenho certeza que vai ser uma opção bem legal pra você. Tá bom? A gente vai acabando por aqui com essa vitória. Um salve aí pro pessoal do meu time que jogou comigo. Desculpem não falar com vocês, eu tava concentrado, eu sou péssimo pra editar aqui. Mas saímos com um MVP. Eu vou falar pra vocês. É a primeira partida do dia. Eu joguei ontem com visão uma partida pra conhecer ele e hoje eu mandei essa aqui. Então assim, talvez a explicação tenha ficado até um pouco rasa. Me desculpem, mas eu tinha tanta coisa pra falar que no final das contas é... Né, acabei me perdendo. Enfim, mas é isso. Muito obrigado. Deixa eu dar um salve... O que é isso? Sai! Nossa, detalhe, mano. O jogo eu não sei que atualizou. Ficou mó difícil de gravar, velho. Tá ferrando a minha placa de captura. Tá incrível. Bom, salve aí pra todo mundo que jogou comigo. Ganhou um likezinho e os caras do outro time. Em breve, mais um vídeo com Ancient One. E se vocês quiserem outros personagens dos quais eu não tenha jogado ainda e trazido conteúdo pra vocês, manda aí. Além do que, vai ter conteúdo com uma certa frequência aí e tudo mais. Eu ainda vou pensar os formatinhos que eu posso trazer. Mas como eu falei, toda hora do almoço, jogo mobile. De novo, se você assistiu até aqui e você gostou, então eu espero você amanhã na hora do almoço pra mais uma gameplay mobile aqui no canal. Tá bom? Então é isso, gente. Beijinho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.